No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas, um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas, um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu